No Congresso, o fim da CPI dos bancos e o que muda com a aprovação da reforma da presidência. Um temporal deixa Belo Horizonte debaixo d'água, uma pessoa morreu. Uma doença que pode ser transmitida pela carne assusta a Europa. É a doença da vaca louca, que degenera o cérebro e mata. Um especialista diz ao Jornal da Globo quais são as chances da doença chegar ao Brasil. Futebol, o show dos artilheiros brasileiros aqui e no exterior. O Jornal da Globo começa logo depois do Festival de Verão. Até já.